Chico Piauí 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 é um cara muito esperto Marulosa Em pouco tempo Mudou d'agua pro azeite Foi-se embora pros esteitos Veja só que confusão Em Block O tempo mudou d'água pro azeite Foi-se embora pros estates Veja só que confusão Em Nova York conheceu Frank Sinatra Foi o Macarney Madonna numa noite genial Em Hollywood foi na calçada da fama Viu a entrega do Oscar, etc, coisa e tal Mas em Las Vegas caiu no vicio do jogo Perdeu a namorada numa mesa de baralho Voltou pra casa e agora quer cantar de galo Chico é o cacete, Piauí é o cara Vixe, voltou pra casa e agora quer cantar de galo Chico é o cacete, Piauí é o cara Ai, chai, Piauí, chai, Piauí Chai, Piauí, don't you hang, don't you high Chai, Piauí, vocês De novo, chai, Piauí Travei Chai, Piauí, chai, Piauí, chai, Piauí, don't you ring, don't you high Música Beleza